Aô rapaziada, tamo de volta aí pra falar, pra falar do rap de novo, eu falei que eu ia voltar, ia voltar pra falar do fitu, fitu, dois i e o u no final, entendeu, procura lá na, no youtube, você vai achar, o cara é bom, é aqui da NBI, entendeu, tá fechado pros mano aqui do novo império, veio lá do Piauí, o cara é bom, o cara é bom, pra quem gosta de rap, vai ouvir aí, vai saber que o cara leva jeito pro bagulho, escuta aí um pouco dele aí, depois você me fala, o que vocês acharam, entendeu. Eu tô pagando pra um mano do meu plano, ele não tem o aço, mas pro marco do barco, e eu nem sou o crime, sou só o rap no seu plano, ele vem pro mano, o que me ligou, sei que não quer amor, só é cego lá no pano, quer fazer parte do meu plano, mas ó, esse lance é o vídeo, comecei o meu, gostando de que tu não é vergonha, mas eu rimo mais, ganhando pescoço, quer me dar babucada, só pega meu ovo, mas eu não te julgo, todas elas querem mano, derrota com a sua filha, ela liga, vem de novo, esses caras viram, ó, erraram de novo, todos esses haters falam de pescoço, eu recebi lá, só que o porra ganho o mundo todo, tem onde faz o resto, vai se mano, é levada dos dores, Vamos falando quanto fez, só já escutei, agora escuta o fio, confiante que não fez, é tarde do que fiz, amante do pecado, o boeta sombrio que esperava só sua vez, é, é, todos esses olhos sem mim, é, eles querem me verdurir, é, toma o pé do sangue no chão, é, é, quer esqueçam que essa cor é um pingo, é, pra dar uma cita. Esse é o Fito, pra quem não conhecia, passou a conhecer, e outra, vou gravar com ele aqui também, presente aqui, e postar lá no Youtube, lá, assim que tiver, vai lá no Youtube, entendeu, deixa seu like lá, amanhã seis horas, vai sair lá ele trocando um papo comigo, entendeu, quero ver todos vocês lá conferindo comigo, tamo junto, por hoje é só, uma boa noite, tamo nó. E aí